Ontem à noite, os dois foram ao teatro. Agora é sempre a mesma história, Antônia. Eu não me lembro da Madame Janete ter vivido uma vida tão boa assim na época em que ela vivia com o marido carcamano dela. Porque o Sr. Francesco só pensava em ganhar dinheiro. Aquele italiano só sabia trabalhar. É, imagino que ele esteja vivendo a mesma vida com aquela macarroneira dele. Mas eu ainda tenho uma pergunta, Dona Luísa. O quê? Por que o Sr. Josué esconde tanto o verdadeiro nome dele? Dona, já não falei para você esquecer essa história. Mas só estou falando isso só para a senhora. Deus me livre de abrir a boca na frente da Madame para dizer que ela está sendo enganada por aquele cocheirinho. O Sr. Josué não é e nunca foi um cocheirinho. Ah, é? E o que ele é, então? Vamos deixar que a Madame Janete descubra isso. O que é que você está dizendo, minha mãe? Que o pai de vocês viu a Naná ontem à noite. Onde, minha mãe? Onde o papai encontrou aquela negrinha? Olha logo, minha mãe, aonde? Aqui do lado. Aqui do lado. Como aqui do lado? A negrinha Naná é hoje a cozinheira do Sr. Francesco Mariano. Mãe, então quer dizer que você foi escrava do Sr. Egumar Sim, Dona Anastácia? Sim, eu fui, Dona Inês. Mãe, então me conta com esta história, filha minha. Eu não tenho nada para contar, Dona Inês. Não são boas lembranças. Ah, me fala, vá. Ah, eu notei que o Sr. Egumar Sim do te olhava de uma maneira muito estranha. Ele só estranhou quando me viu aqui. Não, mas você nem queria servir a janta antes, caspita. Tem coisa nessa vida, Sr. Inês, que a gente não gosta nem de lembrar. Mas me fala, filha, como é que era a tua vida em aquela fazenda? O que que quer dizer, Mucama? Mucama? Mucama era a negrinha que os senhores de escravos traziam da senzala para dentro de casa, Dona Inês. Para servir a família deles, para lidar na cozinha, fazer arrumação e aguentar os insultos e maldades de suas pobres mulheres. Mas por que insultos e maldades, Anastácia? Porque muitas vezes, Dona Inês, esses senhores derrubavam suas pobres mucamas em suas redes. Mas como é assim? Do que você está me falando, Anastácia? Derrubar nas redes deles? Porque nas suas redes eles descansavam da sua preguiça enquanto seus negros escravos se acabavam no eito. Mas o que que é isso, Eito? Na lida, na labuta. Plantando e colhendo café, que era a fortuna deles. Mas então, você foi a mucama do Sr. Gumercindo, Anastácia? Fui, Sr. Inês, eu fui. Mas foi por pouco tempo, porque depois a mulher dele me mandou de volta para a senzala. Mas, veram? Mas então ele deve ter te derrubado na rede dele, como você disse que o senhor de escravos fazia? Não. Comigo ele não fez isso. Ok, mas se você tivesse feito, você não ia me contar. Certo. Certo, senhora.